Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje estou aqui para fazer um vídeo super legal Arrume-se comigo para a minha formatura E eu estou aqui no salão e eu vou fazer o cabelo, a maquiagem e as unhas Oi Eu terminei de fazer delimiar o gatinho Um gatinho Não Não sei Não sei, gente Eu nunca fiz sobrancelha, eu sou a mamãe Você não tem idade para sobrancelha Tenho filha, tenho 8 anos 6 Aí eu vou pegar um show Pela primeira vez Eu posso pegar um pouco de forma Um número couldno Também desimplegamos Tudo bem Agora gente, eu já estou fazendo os cachos Pra fazer o penteado Ai, olha como eu fiz a minha maquiagem Então acompanhe Meu cabelo Eu vou fazer uma francesinha Branco em cima e rosinha em cima Gente, o nome desse salão é Estúdio Renovação Pisco, pisco, pisco Pisco, pisco 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 Gente, eu gostei tanto do batom, ele é tão bonito Gente, a gente está acabando Eu já fiz minhas unhas Vous me silhou Gente, olha que America Então eu vou iniciar e vocês vão Então, gente, eu já estou na reclamadora, porque tem alguma dali. A gente vai mostrar quem pula-pula e alguns jogos. Gente, então a gente está na pista de dança. E a gente vai entrar no cantor. Não pode pular, por quê? Não pode pular, olha ali. Então, gente, esse é o palco, porque a gente vai ir e apresentar. Então, vamos lá. Olha o que a gente vai dançar. Olha pra mim agora. Gente, essa é o palco de água. Gente, essa é o palco de água. Gente, você sabe o que vai ter? Vai ter chuva de esclavar. E onde vai cair? Eu acho que vai ser um palco de um palco de água. Não! Esse é o palco de água. Que vai ter chuva. Gente, a gente vai apresentar um menino ação. É, aleluia e tempo de alegria. É. A Ruta, meldo moringa. Uuuuh! A Ruta, meldo moringa. Música Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia